Nós não temos, meu Pai, como buscar a tua paz Mas nós sabemos, meu Pai, que aí é a inaposição do Espírito Santo Sim, meu Pai, para nos ajudar Eu penso, Senhor, nesta noite Estenda as tuas mãos agora Vai quebrando toda barreira, todo lugar Todo impedimento agora, meu Pai Aqui está a caminho ainda, meu Pai Para chegar aqui, toma nas tuas mãos Livra, meu Pai, guarda e proteja, Pai Sim, meu Pai Eu repreendo também aqui em nosso meio, meu Pai Todo Espírito de morte agora, em nome de Jesus Todo Espírito de acidente agora, meu Pai Eu repreendo e amudo agora, em nome de Jesus Grita, salve, meu Pai Vem com as tuas mãos agora, coloca, rola Que hoje, meu Pai, nós estamos aqui Reconsejando a tua presença Nós vem na saudade e alegria, meu Pai, na tua presença No nome de Jesus Cristo, amém, meu Pai E nós cremos no teu agir, no teu morrer Em nome de Jesus Cristo, amém Amém, amém, amém Amém, amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia de Deus Ezequiel, capítulo 22 Nós vamos ler Até o versículo 15 Amém 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 Ezequiel, capítulo 22 Até o versículo 15 Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Glória a Deus Está escrito assim E veio a minha palavra do Senhor Dizendo-o Tu, pois, ó virtuos Jugará, jogará A cidade Trazendo-o A Terra Faz-o, rei Faz-o Conhecer-o Todas as suas Acominações E dizer Assim que o Senhor Deu lá Aí Aí da cidade Que derapa O sangue Dei-o Dela Para dizer Como o seu rumo Para o Senhor Aparece-o Lá para o Senhor, pelo Teu santo, que derramaste nele, e feste, que trata, e pelos Teus ídolos Teus, e os atentastes, e o contorinado, nas de Cristo, e se feste, que tratas, e os Teus tia, e os sete almas, e os atentastes, e os Teus, e os atentastes, 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 Israel, nada a honra com seu poder, tivera o domínio sobre ti, para a Deus.